A Sentimental Ballet ou Balada Sentimental é um estilo de música emocional que geralmente lida com relacionamentos românticos e íntimos e em menor grau solidão, morte, guerra, abuso, drogas, política e religião, geralmente de maneira pungente mas solemne. Os teus olhos, negros, negros, são gentios, são gentios da Guiné, ai da Guiné, por serem negros, da Guiné por serem negros, gentios por não terem fé. Ai da Guiné, por serem negros, da Guiné por serem negros, gentios por não terem fé. As baladas sentimentais geralmente são melódicas o suficiente para chamar a atenção do ouvinte. Os teus olhos, negros, negros, são a noite, são estrelas que me alumiam. Os teus olhos, negros, negros, são a noite, são estrelas que me alumiam. Ai, são a noite, porque me perdem, são a noite, porque me perdem, são estrelas que me guiam. Ai, são a noite, porque me perdem, são a noite, porque me perdem, são estrelas que me guiam. As baladas sentimentais tiveram as suas origens na indústria da música timpã, em lei, no final do século XIX. Os teus olhos, negros, negros, são gentios, são gentios da Guiné. Ai, da Guiné, por serem negros, da Guiné, por serem negros, gentios por não terem fé. Ai, da Guiné, por serem negros, da Guiné, por serem negros, gentios por não terem fé. As baladas sentimentais eram inicialmente conhecidas como Dear Jerker, só baladas de sala de estar, e eram geralmente canções sentimentais narrativas, tróficas, publicadas separadamente como parte de uma ópera descendentes, talvez das baladas de banda larga. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E em qualquer momento longe é demais, a saudade atormenta. Qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Quero, por serem negros, ó! Vivo por ela, ninguém duvida. Vivo por ela, ninguém duvida! Porque ela é tudo... Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito O tipo que se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é para sempre É para a eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece O amor infinito O amor mais bonito É se nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe À medida que nove géneros de música Começaram a surgir no início do século XX A sua popularidade diminuiu Mas a associação do sentimentalismo O voo ter balado a ser usado como uma canção de amor lenta A partir da década de 1950 Vivo por ela É proibidos de moça Eu quero agradecer